Música Possibilidade de voto, partido CNRT, serralo com ligação ao Partido Democrático e a formação governo da CIA. Luz e conferência imprensa never realiza e acede a partidos CNRT e a possibilidade de voto, partidos CNRT, serralo com ligação ao Partido Democrático e a formação governo da CIA. Ter secretário-geral, partidos CNRT, Francisco Calvoa de Lei, e eleição parlamentar, Rengua Rua Nulor Sintolo, Partido Rua, nem a votos aumenta, significa povo foco confiança para o Partido Rua, nem a torna mudança. Eu vou tirar a minha decisão para o povo atu do Tiauna, que é o povo e a eleição da Nulor Sintolo, Partido Lima, nem a votos aumentam. O Partido Lima, nem a votos aumentam o voto, Partido CNRT aumentam a cadeira, e o Partido Rua, nem a votos aumentam a cadeira. Significa que o povo, nem a votos aumentam, nem a votos aumentam a cadeira, e o Partido Lima, serralo com a plataforma. Então eu vi um assentos de cadeiramento para o Partido CNRT e o PD. E eu declaro que o Partido CNRT desde o dia do dia do dia do dia. A mim me falamos... Mas o Partido CNRT desde o dia tem uma comunicação individual, pessoal, ou em partido, instituição. Eu tô toda a comunicação no dia do dia. Resultado final, provisório Huzicene Haturu, partido de SINERTE, sai vencedor, o Kadeira Tolunulurasin Ida, partido de Fretilin, Kadeira Sanulurasin Sia, PD, Kadeira Nen, Kunto, Kadeira Lima, no PLP, Kadeira Hat, Jimmy Fernandes, Juvia da Costa, Jemen.